Olá, meu nome é Flávia Vieira e o My News me convidou para falar de um fenômeno literário brasileiro lá fora. Um velho conhecido nosso. Bom, se não é conhecido seu, deveria ser. Machado de Assis. Como um livro brasileiro, publicado há mais de um século, pode fazer sucesso hoje? Pois é, Machado de Assis está bombando no mercado editorial americano. Uma nova tradução do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas foi lançada pela editora Penguin Classics e esgotou no mesmo dia. E mais, foi em primeiro lugar em vendas na categoria literatura latino-americana. E agora eles estão correndo para imprimir a segunda edição. Para quem não está muito lembrado, eu vou refrescar a memória de vocês. Machado de Assis é o mais importante escritor brasileiro. Escreveu crônicas, poesias, contos. Além de memória exposta, mas escreveu também o famoso Dom Casmurro. Aquele da Capitu? Ela traiu, não traiu, nunca saberemos. As políticas de embranquecimento que ganharam força no Brasil no início da república têm reflexos na vida da população negra no país até hoje. Um exemplo que a gente tem ali, de 2011. A Caixa Econômica Federal fez uma campanha para comemorar os seus 150 anos. Imaginem só, o protagonista da campanha era Machado de Assis. Mas o ator que eles escolheram para protagonizar a campanha era branco. A comunidade negra protestou e a Caixa teve que se desculpar e refazer a campanha. Na minha percepção, deveria ser um orgulho para o país que escravizou pessoas por mais de 300 anos que o principal escritor brasileiro seja negro. Mas eu não esqueci, não. A gente está aqui para falar do sucesso do Memórias Póstumas de Brascubas nos Estados Unidos. Eu convidei a tradutora do livro para conversar comigo. Você celebrou no Twitter a publicação do livro, que já é uma felicidade tremenda. Quando você soube que a edição estava esgotada e o que você sentiu? Eu demorei para entender, porque eu acordei no dia seguinte, eu estava fazendo café da manhã e dois amigos tinham mandado mensagem falando, ah, não está disponível na Amazon. Eu pensei, ah, deve, sei lá, pandemia ou erro. Eu falei, não, mas dá para comprar dessas livrarias independentes aí. E aí começaram a chegar mais pessoas falando, ah, não estou achando, está fora de estoque. Eu, tipo, nossa, será que, assim, enfim, os correios estão nesse nível, assim, está estranho. E aí foi só quando o meu editor mandou um e-mail confirmando que a tiragem já tinha ido, que eu me toquei. E aí, obviamente, não esperava. Por mais que eu tenha absoluta convicção da maestria desse livro, da importância, da beleza, do impacto, é, a gente nunca sabe quando uma coisa dessas vai pegar fogo e é uma coisa que ainda, ainda estou digerindo. Vocês repararam como ela fala português bem? Ela aprendeu na faculdade. Impressionante. Com dois S's. A partir do meu segundo ano de faculdade, eu já sabia que era, que era isso que eu queria estudar. E aí foi nesse contexto, por conta própria, que eu resolvi, ainda tenho esse exemplar a mim, eu não sei, assim, não lembro bem qual foi meu processo, assim, de pensamento, mas, tipo, assim, ah, está na hora de eu ler esse livro, assim. Acho que todo mundo que começa a estudar o Brasil sabe que vai ter que se ver às voltas com Machado de Assis em algum momento. e eu pensei, ah, eu devo ter escolhido a Esmo, Memórias Postas, mas está todo, não só cheio de notinha, como tem página dobrada, tem coisa, e aí dá para ver que foi uma leitura de impacto. Você falou que ainda está entendendo, mas você acha que tem algum fator que você acha que explique isso? Não tinha muita esperança de que um livro escrito há um século e meio, de repente, a gente fizesse barulho num contexto em que o nosso celular está apitando o tempo todo e com o fim do mundo, assim, uma coisa é um... E é um livro que não vai te agarrar, não te agarra pela gola. É meio que essa genialidadezinha que, se você for até ele, você vai descobrir que é inacreditável, mas você tem que ir até ele. Machado não chega esfregando a coisa na sua cara. Essa é a minha primeira reação. Eu não... Eu ainda preciso sentar lá com o meu editor nos Estados Unidos e ver o que ele está achando disso tudo. Obviamente, ele também ficou surpreso, eles já correram lá para rodar outra tiragem. Definitivamente, Machado de Assis não é para principiantes. É uma leitura difícil, uma literatura mais sofisticada, tem muitas palavras difíceis, que já não são mais usadas. Em geral, aqui no Brasil, a gente é apresentado para ele no ensino médio. Eu penso que, com 16 anos, eu não estava muito preparada para Machado de Assis. Eu não tinha maturidade para isso. O que é atemporal e universal em Machado para você? O que é atemporal? Nossa, é engraçado essa pergunta, porque toda abordagem, até da minha edição, foi no sentido contrário, de falar, não, gente, ele é o século XIX, vamos olhar o século XIX, que isso vai nos ajudar a apreciar a grandeza dele. Porque, assim, tem coisa que até pode parecer nonsense, pode parecer um nonsense brilhante, um sarcasmo e coisa e tal, mas quando você vai lá na nota de rodapé, você vê, caramba, ele está falando do tráfico ilegal de escravos, assim, contrabando de escravos. E aí, aquilo ganha uma profundidade ainda maior. Então, e aí eu não tinha tido uma edição das Memórias Postas, mas em inglês, com notas. Então, aí, eu estou com o meu exemplar aqui. Até eu enchi a parte de trás de contexto histórico, falando, ó, não, pode ser universal, pode ser atemporal, só que tem muito mais aí para vocês verem, assim. Paradoxalmente, a força dessa universalidade, dessa atemporalidade de Machado é a profundidade do diálogo dele com o tempo e o lugar. A gente vê que muita coisa da inventividade tem essa ideia de que Machado estava ali, pacato, escrevendo Helena, escrevendo os romances mais tradicionais, e aí, do nada, veio Brás Cubas tumultuar. Mas a gente vê que onde ele estava fazendo experiências literárias cada vez mais arrojadas eram nas crônicas da época, que ele escrevia muito, escrevia muitíssimo jornal, assim. E aí, ele está dialogando não só com os assuntos do tempo dele, de forma geral, não só com as grandes questões daquele ano, ele está dialogando com aquilo que está na página... Ele está escrevendo na página 8, ele está dialogando com aquilo que aconteceu na página 3, assim. É muito... É hiper local. Ele embarca numa viagem a partir daquele cotidiano. E é essa inventividade que a gente vai ver explodir nas Memórias Póstumas. Machado de Assis é aquilo que, quando eu estava na escola, chamavam de CDF. Hoje, eu não sei como fala, nerd, geek? Me atualizem. Mas os relatos é que ele era muito estudioso, desde muito cedo, e ele foi muito novo trabalhar numa livraria, ali na região central do Rio de Janeiro, que era frequentada por muitos intelectuais na época. Nessa livraria, ele teve acesso aos clássicos da literatura universal. Machado presidiu a Academia Brasileira de Letras por 10 anos. Ele se casou com uma portuguesa, a Carolina Novaes. Na época, a família dela não queria que ela se casasse com um homem negro, mas eles ficaram casados por 35 anos, até que Carolina morreu. Há quem acuse Machado de Assis de fechar os olhos para os horrores da escravidão. Essa teoria já foi completamente derrubada pelos especialistas. Essa ideia de que o Machado fechou os olhos para a escravidão não se sustenta. Nem que ele tenha fechado os olhos e nem que isso tenha ficado fora da obra dele. Enfim, eu tentei, eu fiz uma contagem regressiva para o lançamento, e aí eu até recorri ao Google para escolher páginas aleatórias do livro. E aí eu fiz esse exercício mesmo. E duas das páginas, de sete, tinha cenas de violência contra escravos. Enfim, era um menino Brás montado em cima do moleque da casa, o Prudêncio, e fustigando ele, torturando o menininho da idade dele. E aí, bem mais para frente, ele encontrando o Prudêncio, agora o Liberto, batendo no escravo dele, Prudêncio. E o Brás achando isso muito engraçado. E essa perversidade, essa genialidade do Machado de colocar nesses termos. Uma das sacadas do Machado saiu um censo nos anos 1870, mostrando o quão ínfimo, o quão pequena era a postão da população letrada no Brasil daquela época. Eu não tenho um número de cabeça, mas ele se deu conta de que era pouquíssima gente. Então, quando você sabe que você está escrevendo para a elite da elite, ele meio que acabou disfarçando, camuflando, construindo esse narrador que é, enfim, terrível, que é a cara dessa elite terrível, eu acho disso de uma genialidade. E aí o brado abolicionista fica de fora disso. Acho que é por isso que é muito importante ver o Machado histórico, isso engrandece. Ou seja, Machado sabia exatamente para quem ele escrevia. Será que ele poderia ser realmente direto nas críticas contra a escravidão? No projeto de embranquecimento da cultura brasileira, incluía a estratégia de silenciar os questionamentos à escravidão e também autores que pensassem a identidade afro-brasileira. Um deles, por exemplo, é Cruz e Souza. Você sabia que ele era negro? Sim, Cruz e Souza era negro e escreveu poemas refletindo sobre isso. Uma outra escritora muito importante no Brasil, a Maria Firmina dos Reis, foi a primeira a publicar um romance abolicionista na América Latina. E ela foi silenciada e apagada da história por quase um século. Eu queria te perguntar sobre essa sua relação com as palavras. Como é que foi esse trabalho de traduzir uma obra duplamente distante, tanto na língua quanto no tempo? A diversão é essa, né? Eu estou olhando aqui para a minha fileira de dicionários do século XIX. É o mais próximo que eu consegui de viajar no tempo, que é pensar assim, se tivesse alguém sentado do lado machado, ele escreve uma frase, a pessoa está ali, naquele contexto de 1880, vamos traduzir agora, não é só porque para a palavra ter um saborzinho mais século XIX, mais antiguinho. Não, é porque ao fazer esse exercício, a gente acaba se inserindo, nem que seja um pouquinho, em toda aquela visão de mundo. Aquela visão de mundo em que o machado pode falar do Cotrim mandando os escravos para o calabouço, que era o lugar onde, se você tivesse um escravo problemático, você pagava para o governo açoitar e todo mundo achar isso normal. Ou pelo menos, assim, dentro dessa elite, que o machado sabia que seria a maior parte dos leitores, a maioria esmagadora dos leitores dele, ia achar, ah, é claro, ele mandava. E aí o machado, está aí a genialidade, porque ele constrói um narrador que está se lixando, falando, ah, tinha gente que falava que o Cotrim era muito cruel, mas, cara, ele só mandava os escravos realmente problemáticos. E aí, tudo bem, saiam sangrando de lá, mas, aí eu tendo a achar que, como ele passou tanto tempo contrabandeando os escravos, sabe, você acaba pegando esses hábitos mesmo, é do meio, não é da pessoa, ele não era um cara ruim. É inacreditável, assim, e aí que a gente, é ao recuperar essa mentalidade que a gente entende o que o machado está fazendo com esse personagem em blasé, assim, ele está... Nossa, eu fico no final, assim, quando eu já estava relendo, já estava revisando, eu ficava o tempo todo com essa erração de que filho da puta, mas é... A genialidade só se aprofunda quando a gente vai atrás dessas minúcias históricas. Flora, eu quero te agradecer, obrigada por atender a gente, muito sucesso com o livro, e até uma próxima. Obrigada, Flávia, obrigada pelo interesse, obrigada pela conversa. Como eu disse lá no começo, eu sou roteirista, e nesse momento eu estou escrevendo os roteiros de uma série chamada Linhas Negras. A série foi idealizada pelo Marco Borges e vai contar histórias de escritores afro-brasileiros. Por ser roteirista, eu vejo muita série. E eu percebi que as séries que fizeram mais sucesso nos últimos anos, como House of Cards, que consolidou a Netflix como produtora de conteúdo, e mais recentemente na Amazon, a série Fleabag, utilizam um recurso que Machado já usava lá no século XIX. Os protagonistas dessas séries param em algum momento e se dirigem direto ao telespectador olhando para a câmera. Falar que Machado de Assis é incrível é chovendo molhado. Minha intuição é que os americanos que estão procurando e se propondo a ler Machado de Assis nesse momento estão buscando respostas e novas inquietações a respeito do presente e do passado. Já que está na moda aqui no Brasil copiar os Estados Unidos, leia o Machado. Olha, eu estou pensando até em mandar um exemplar para o nosso presidente. Se bem que ele já falou que não curte muito essa coisa de livro com muitas letras, né? Bem, eu vou deixar uma dica aqui para o nosso mercado editorial. Que tal uma edição para colorir de Dom Casmurro?